Bom, boa tarde pessoal, obrigado aqui pela oportunidade de compartilhar com vocês uma das arquiteturas que eu enfrentei recentemente, que eu tracei para resolver um problema que eu tive nos produtos lá da Certiva. Bom, eu sou o Flávio Fimenta, sou arquiteto cloud na Certiva. Na minha jornada aí, como que eu estou aqui no DataFest falando de uma arquitetura para aguentar uma enxurrada de dados. Eu sempre gostei muito de Java, de Linux, de banco de dados, de infra. Aí o nome desse, da cultura que gira tudo isso hoje é DevOps. Então eu era aquele desenvolvedor que sempre ajudava o amiguinho a configurar a máquina, configurar o servidor, instalar, botar para rodar no ambiente de teste, fazer o deploy em produção. Então fui seguir nessa linha de desenvolvedor, mas que tinha alguns skills aí de infra, de banco de dados e tudo mais. Bom, o problema que eu vou representar aqui é o que? A gente tinha, antes de você, muita gente aqui está falando em análise de dados, em fazer uma série de manipulações e análises, mas muitas vezes o problema está na chegada do dado. E o problema que eu vou compartilhar aqui é justamente isso. A Certiva tem um produto que é para envio de SMS e a gente faz uso de alguns fornecedores. A gente tem um volume de médio para grande aí de envio de SMS diário. E o que que estava acontecendo? A gente, quando manda o SMS, o fornecedor nos responde ou a gente vai buscar no fornecedor a resposta daquele SMS. Se o SMS chegou na operadora do destinatário e se o destinatário recebeu. Então para cada envio eu tenho pelo menos duas respostas. Alguns fornecedores a gente vai buscar a informação lá e outros eles fazem o callback para a gente. E o problema estava justamente nesse callback. A gente mandava um volume de SMS e de repente estava lá de boa e vinham as respostas, mas vinham numa tacada só. E o nosso backend não estava totalmente robusto para aguentar aquela enxurrada de respostas naquele curto período de tempo. Com isso, essa aqui é a arquitetura que a gente tinha. Cortou o cantinho ali. Vou fazer assim, peraí. Vou deixá-la assim, então acho que foi melhor. A arquitetura que a gente tinha era um Elastic Beanstalk na Amazon, subindo de 5 a 20 EC2 aí no momento do autoscaling e gravando num banco de dados relacional na SQL Server. Quando a gente chegava em 30, 30 a 60 requisições, o banco começava a sentir, porque o banco não estava só para isso, tinha mais coisas rodando. E as máquinas também não escalavam de uma forma tão rápida, porque as requisições chegavam num curto espaço de tempo. O autoscaling funciona bem quando o crescimento vai aumentando de uma forma gradual, são usuários em site e tal. Mas o nosso cenário acabava que, se a gente sabia que estava passando já uma grande quantidade de requisições, a gente tinha um manual scaling lá, que era o Vinicius que já subia algumas máquinas a mais, já mudava o parâmetro do autoscaling para poder deixar na quantidade de máquinas que ele sabia que ia aguentar. Mas mesmo assim, aguentando esse volume de requisições, o banco de dados começava a sofrer. Então, esse era o cenário e aí eu comecei a pensar em quais estratégias eu poderia usar para rearquitetar isso de uma forma que eu conseguisse receber esses dados e resolvesse esses quatro problemas. O do autoscaling, que eram alguns picos durante o dia e que ele não estava se comportando muito bem. O banco de dados, que estava ficando sobrecarregado e nesse momento ele tinha lentidão. Perda de dados, porque quando o back-end ou o banco começavam a demorar para responder, o back-end começava ali a dar alguns erros, os 500, 502, 504, o próprio 500. E o custo, chegava o momento que a gente ligou para receber mais máquinas, esqueceu, ficaram lá as 20 máquinas ligadas e até o autoscaling diminuía as máquinas e demorava um pouquinho. Então, pensando em cada um desses problemas, eu trouxe o quê? Para o autoscaling, eu fui pensar numa arquitetura serverless, para não ficar dependendo de ligar a máquina para escalar. Eu precisava escalar de uma forma rápida, para isso eu comecei a olhar para o que se tinha de serverless ali para usar. Banco de dados, eu falei, pô, eu preciso arrumar uma forma de gravar um pouco mais devagar essa informação no banco. Se eu gravar muito rápido, eu rebento o banco em 5 minutos e eu não precisava ter gravado aquilo em 5 minutos, poderia ter gravado em 20, em 30. Então, eu falei, eu preciso de uma estratégia para gravar de uma forma menos agressiva para o banco. A perda de dados, eu não podia perder o dado, então eu precisava guardar ele em algum lugar para depois conseguir recuperar, em alguma estrutura de fila, alguma coisa assim. E o custo, eu queria reduzir a quantidade de EC2 que estava sendo usada ali, para a gente começar a usar realmente mais serviços gerenciados, que o custo fica aderente ao uso. Então, essas foram as quatro ideias, as quatro estratégias aí para atacar esse problema. Então, eu comecei realmente a desenhar a nova solução para implementar. Primeiro, eu olhei para o API Gateway, que é o quê? É o cara que vai ficar na frente ali de cara para a internet, só que ele te dá algumas métricas de monitoramento, ele te entrega performance, ele escala de uma forma gerenciada que a gente não precisa se preocupar com aquilo, ele faz cache se você precisar e você consegue limitar a quantidade de requisições para o segundo que você vai receber com uma estratégia de rate limit. Quando você está consumindo aí uma API e começa a tomar um erro de rate limit, um 429, porque você realmente estourou o limite que aquele cara está querendo receber. Então, normalmente, quem consome EPIs faz o tratamento de rate limit de uma forma a saber que, putz, aquela informação que eu tentei mandar não foi porque eu estou mandando mais do que o outro lado aguenta receber. Então, com essas estratégias a gente já consegue controlar um pouquinho mais esse cenário. Por isso, o API Gateway foi importante para ficar na cara e servir essa nova estrutura. E pensando em serverless, eu fui para o Lambda, sem enfrentar toda na AWS. Se eu estiver falando algum termo que vocês não conhecem, podem parar e me questionar. Então, com o Lambda, bom, a escalabilidade ela é automática, entrega uma performance muito boa. Pesquisando as linguagens e conversando também com o arquiteto da Amazon. Python e Go são as linguagens que mais performam no Lambda e que tem um code start menor. O que é o code start? Quando você está trabalhando em serverless, você tem uma função que vai rodar um código e você vai pagar pelo tempo que esse código executou. Mas para executar esse código, por baixo dos panos ali tem container rodando, tem docker rodando. E o code start é o tempo desse docker subir quando a quantidade de requisições aumenta. Então, até 500 requisições vai trabalhar com 1, quando passar de 500 ele vai começar a aumentar, mas isso é transparente para o usuário, transparente para quem está usando. Então, a gente consegue ver que o Lambda chegou uma porrada de uma vez e ele começa a escalar para aguentar aquela quantidade de requisições. E o Python tem um code start bem rápido, então não onera a subida e a escalada dessa solução. E o custo é por requisição. Claro, se você tem uma quantidade de requisições muito absurda, constante, aí você tem que pensar se realmente o Lambda faz sentido ou não. No nosso caso fazia, faz sentido, porque é uma quantidade de requisições grande em um curto espaço de tempo e depois isso se ameniza. Daqui a pouco eu vou mostrar os gráficos ali de como ficou o consumo e isso vai ficar mais claro. Então, a parte de serverless aqui foi em Lambda. Para ter o lugar onde eu jogo as requisições e guardo e tenho garantia dela para depois buscar, a gente foi para o Cainises. O Cainises é um serviço de stream de dados gerenciado. Apache tem o Kafka, que é um cara que também faz isso muito bem. Eu só não queria ter o MC2 lá com o Kafka instalado e me preocupar em escalar isso. Então, eu fui para o Cainises mais uma vez para ter esse serviço gerenciado, não ter que me preocupar em monitorar e construir essa infra, porque eu estava me preparando realmente para receber uma enxurrada de dados aí. O Cainises escala com o conceito de shards. Cada shard, ele aguenta cerca de mil requisições por segundo. Ele tem uma aproximação em volume também, acho que é um mega para escrita e quatro para leitura em cada shard. Eu comecei com quatro shards, que eu estava precisando chegar em 5 mil requisições por segundo nessa arquitetura para validá-la. Mas mesmo assim, o custo é baixíssimo, dá cerca de 10 dólares por shard, mais ou menos. Então, eu coloquei quatro shards, 40 dólares aí para você ter um lugar onde colocar esses dados de uma forma rápida, com volume e confiável. Aí eu fiz um worker em Java, que na verdade foi boa parte do código que já existia, a gente colocou nesse formato. E ele faz o consumo dos dados que então ficaram no Cainises, grava no banco de dados, mas aí de uma forma um pouco mais otimizada também, ao invés de gravar um a um como estava sendo, ele já monta um lote e grava em batch esse volume. Está rodando num docker, numa task no ECS, que é um serviço para gerenciamento de containers da AWS. Então, eu consegui fazer com que eu recebesse todos os dados lá no Cainises e eu vou pegando devagar e gravando no banco devagar com o código que eu já tinha para gravar no banco. Tem tempo ainda? Tranquilo? Então, o desenho todo aí da nova solução ficou assim, o API Gateway recebe os dados, entrega para um Lambda, que hoje está aguentando e está preparado para aguentar até 5 mil requisições por segundo, joga no Cainises, o meu workerzinho Java aqui, pega do Cainises e grava no meu banco de dados. O banco de dados parou de sofrer, o worker está indo aí nos testes em cerca de 10 mil registros por vez, então ele pega 10 mil, monta um bloco, manda para o banco, pega 10 mil, monta um bloco, manda para o banco. E o Cainises também se comportou super tranquilo, não precisei até hoje fazer nenhuma modificação nessa infra, a solução já está rodando há uns três meses pelo menos. E o que a gente fez foi colocar mais fornecedores na solução que a gente implementou para um fornecedor, testou e agora a gente está ampliando para os demais fornecedores. 5 mil requisições por segundo é um número bem alto. Se a gente for pensar em fazer uma conta de padaria, se a gente for 60, já são 60 mil requisições por minuto. Então, é um volume que ficou aderente ao pré-requisito que a gente tinha. A gente está puxando um dos contratos e fala, se chegar tal volume de SMS, a gente tem que pegar resposta em tanto tempo. Então, esse throughput de 5 mil requisições por segundo é o que a gente aguenta se precisar. E para aumentar isso, é relativamente simples, porque esse limite está mais atrelado à quantidade de requisições que o Lambda e o API Gateway aguentam hoje, estão configurados para aguentar hoje, e que o Kynise está configurado para receber. Mas é basicamente aumentar os valores ali, eventualmente pedir para a AWS liberar alguns limites que as contas vêm com um limite inicial de uso dos recursos. Mas quanto mais você usa, eles vão proporcionando você ter limites maiores. Então, essa foi a solução final. Alguma dúvida até aqui? Foi muito rápido, tranquilo? Deixa eu falar. Da questão do custo, você chegou a avaliar, por exemplo, como que seria usando o Azure e usando o Amazon, do ponto de vista de muitos dados, né? Beleza, posso usar a Amazon, posso usar... Você teve algum problema relacionado a isso? Sim. Não, na verdade, hoje, 90% da nossa infra está na Amazon. A gente já tinha a infra na Amazon. A gente tem... A única coisa que não está na Amazon aqui é a SQL Server. A gente tem a SQL Server na IBM, no Body Metal. Então, a gente já usa hoje IBM e Amazon. A gente usa alguns serviços de BI na Azure, Power BI, Power BI Embedded. É bom. E o Google, a gente usa alguns serviços também. Mas... A gente usa alguns serviços na Azure também, na IBM também. Acho que independente do vendor, a ideia é procurar uma solução que atenda um volume desse com um custo equivalente para que você... também com um custo de manutenção razoável, né? Se você começa a criar máquinas para instalar tudo configurado, você tem um monte de máquina para tomar conta, um monte de máquina para fazer update de sistema, um monte de máquina para atualizar o horário de verão, né? Então, quanto menos máquina tem, você tem menos máquina para atualizar o horário de verão. Então, essa foi uma preocupação. escolhamos o que a gente já tinha, já usa, já tem aí uma grande experiência em AWS. Por isso que foi a solução adotada, né? Aí, para garantir a performance dessa solução, eu usei uma ferramenta para teste de performance chamada LOX. É uma ferramenta super simples. Então, quem tiver demanda aí de testar performance, se quiser derrubar um site ou enfim... Você pode usar o LOX, ele usa Python. Ele escala muito fácil. Você consegue também rodar ele em containers. E... Escrever o teste é muito simples. Esse é um exemplo do teste em Python. Então, você basicamente põe as requisições que você vai chamar ali, quer testar e fala, ó, roda um monte de vezes isso daí, né? É basicamente assim. Então, para validar essa solução, eu rodei aqui só um exemplo de como você roda o LOX, para realmente ver que ele é bem simples. Você passa o seu arquivo de teste, o endpoint que você está rodando, e aí ele vai abrir onde você deployar, na porta 8089, uma interface web em que você faz a requisição e começa a acompanhar ali. Dispara, né? Você pode ter um modelo de master slave, onde você pode ter vários workers aí rodando o teste de performance, que um dos maiores problemas de teste de performance é você conseguir um ambiente para executar o teste de performance. Eu acho que com nuvem está mais fácil. mas antigamente você congestionava link, congestionava rede, derrubava a máquina, derrubava o servidor, porque o teste, para executar o teste de performance você precisa de muitos recursos. E o LOX você escala, escala em docker, na nuvem, local, de uma forma relativamente simples. E aqui é um gráfico de quando eu rodei o teste para garantir que estava rodando 5 mil requisições. Eu não sei se tem, acho que não tem pointer. ou é aqui? Ah, tem! Esse 512 aqui foram 512 nós slaves que executaram o teste, né? Aqui em cima está pequeno, mas são... ele simulou 120 mil usuários e a quantidade de requisições por segundo, que era o que eu queria garantir, é esse morro aqui, né? Esse ponto aqui é quase 6 mil, tá? Então o terceiro valor aqui, esse número aqui é 6 mil. Então ele chegou próximo de 6 mil requisições por segundo. Depois teve uns trótals, diminuiu um pouquinho e depois eu parei o teste. E aqui embaixo é o tempo de resposta. O tempo de resposta começou em 2 segundos, que são 2 mil milissegundos, e foi até 4. Então ele variou de 2 a 4, só que o 4 aqui já era quando o teste estava acabando. Então no pico ele não teve um aumento muito grande no tempo de resposta, né? Então aquele code start do Python realmente mostrou aqui nesse teste que ele aguenta escalar, recebeu uma porrada aqui e conseguiu subir aí várias vezes a vários containers com essas lambdas para poder suportar esse teste. Então, para quem precisa de teste performance, o LOCUS aí é um cara bem bacana. Aqui é o monitoramento da última semana, dos últimos 15 dias aí dessa solução, o monitoramento no API Gateway. aqui eu tenho a quantidade de requisições, a latência, a latência de integração com o lambda, a quantidade de erros 400 e a quantidade de erros 500. No primeiro gráfico, que é a quantidade de requisições, cortou um pouquinho aí, mas o pico foram 250 mil, né? Esse pico aqui, já já vou dar o detalhe dessa quantidade de requisições. A latência não passou de 2 segundos, aconteceu alguma coisa aqui que demorou um pouquinho, alguma coisa, mas o tempo normal está abaixo de 500 milissegundos. Algum pico que foi um pouco mais forte chegou a 2 segundos, que para uma resposta de um callback é aceitável. Eu não tenho um requisito tão alto aí de tempo de resposta dessa minha API. O tempo de integração com o lambda, que segue basicamente o tempo realmente da latência total. Não tive, tive algum erro 400 aqui, que pode ter sido alguma chamada indevida, alguma chamada que nem foi do fornecedor. 40 erros 500, que também pode ter sido algum ponto fora da curva, alguma tentativa de escanear, de invasão, enfim, algumas coisas assim. Então, a gente consegue, a gente conseguiu esse monitoramento aqui no API, que antes a gente não tinha. E olhando para as requisições, fica nítido que realmente eu tenho um pico. Aqui eu tenho um período de 24 horas. Aqui eu tenho 106K. e esse intervalo aqui é de hora. Então, eu tive um pico de 106 mil requisições em uma hora, perto das 11 e meio-dia, que é realmente o nosso horário de pico aí de envio de SMS, 10 e meio, 11 horas. E durante até 10 da manhã eu quase não tive requisição. Depois da uma da tarde a quantidade de requisições já diminui bem, depois das 10 da noite também. Então, com isso fica bem claro que eu tenho um pico muito pontual, que não valeria eu deixar uma infra para aguentar esse pico. Mesmo que eu ligasse essa infra um pouquinho antes, diminuísse um pouco depois, eu ainda ia estar perdendo recursos e não iria conseguir uma relação custo-benefício total. Aqui eu realmente pago literalmente o que eu estou usando e o custo de infra caiu para 10% do que eu estava custando antes, assim, só para dar alguns parâmetros aí. Então, realmente foi... A gente ficou bem contente aí com esse resultado para essa solução, né? Bom, esse é o problema e a solução que eu tinha para apresentar. Tenho aqui nos meus contatos... Acho que o QR Code... Não, o QR Code entrou, né? Vou diminuir ele aqui. Tem os meus contatos. Se alguém tiver dúvidas, acho que a gente tem 5 minutos para perguntas. Tem 5 minutos. Tem 5 minutos, mais que 5 minutos. Vamos lá. Sem mais do que eu. O Flávio, parabéns pela apresentação. Obrigado. Bacana compartilhar as experiências. Ajuda a gente. Uma dúvida sobre o conceito do Kinesis. Tem um propósito meio de fila ou meio de storage? O Kinesis, ele tem, se não me engano, 4 serviços. Um deles é o Data Stream, que é para receber um grande volume e guardar para ser consumido. Que aí você pode encarar isso como uma fila, né? É que fila... Normalmente uma fila JMS, uma fila tradicional que a gente usa, ela não aguenta um volume tão grande, tão rápido assim, ou você precisa de uma infra muito grande, né? Eu acabei usando o termo fila ali, mas era assim, um depósito para guardar as coisas de uma forma temporária. Mas ele tem uma retenção muito grande. Acho que você consegue guardar até 14 dias, se eu não me engano. Eu estou deixando 24 horas. Em 24 horas eu não consumir esse dado, ele não me interessa mais, né? Além disso, o Kinesis tem alguns outros recursos para você fazer analytics, para você implementar uma transformação e já jogar num data lake, como Firehose, se eu não me engano. Esses outros serviços do Kinesis eu não cheguei a explorar ainda, tá? Mas uma das opções do Kinesis é realmente ser um stream de dados, um stream para receber dados. E aí ele tem algumas integrações para você passar esse dado para frente ou até já fazer uma transformação e jogar ele transformado numa outra estrutura. Deixa eu falar. Claro, parabéns aqui pela palestra. Oh, valeu. A pergunta, peço até desculpa também por falta de conhecimento, mas esse API Gateway, ele funcionaria como se fosse um número básico? Ele está recebendo todas essas requisições de churrada, e ele começa a distribuir isso como se fosse uma distribuição de carga? É, uma das funções do API Gateway é realmente aguentar essas requisições, ele que está de cara para a internet, vamos falar assim, e a função dele é fazer a gestão dessas requisições, fazer cache, represar, conseguir garantir a entrega dessa requisição para o passo à frente. E aí para poder usar o Lambda, a melhor forma de integrar é com o API Gateway, mas você também pode usar ele como um proxy na frente do back-end que você já tem. A gente tem um cenário lá que é um recurso de um back-end, cara, não está performando e estava também onerando o banco. O que a gente fez? A gente colocou um rate limit nesse cara, a gente colocou o API Gateway na frente, colocou um rate limit para só suportar aquela quantidade de requisições que a gente sabe que é o back-end. Então, ele blinda o back-end com algumas questões. Também dá para fazer algumas implementações de segurança ali. Tá bom? O AWS tem um limite lá de Lambda de mil implicações simultâneas na conta inteira, né? Se eles tiverem um problema com isso, tiverem de aumento de limite? É, hoje a gente está com 10 mil. Eu acho que o limite inicial é de mil. O Lambda e alguns serviços aí da Amazon, quando você cria a conta, você tem alguns limites de uso. O padrão é mil por segundo. Se você precisa, começa a usar mais que isso, a requisição começa a ser trotada, né? Começa a demorar mais e tal. E você tem um formulário que você preenche, pede e fala, ó, quero... acho que eu estava com 5 mil. Eu falei, ó, quero 100 mil por segundo. Eu já chuto lá em cima, né? Aí os caras chegam, não, não, peraí, você não está usando nem mil, cara. Você está... não. Ó, toma 10 mil aí. Se você começar a esbarrar nesse limite de 10 mil, você começa a aumentar. Normalmente quando é um uso muito grande assim, eles já colam alguns especialistas dele também para entender a solução. Cara, o que você está tentando fazer? Deixa eu entender para ver se você está fazendo algo que... Vamos ver se o Lambda é o melhor cenário para você usar isso daí. Mas normalmente é tranquilo aumentar esses limites. Hoje eu estou com 10 mil geral, para essa solução já com 5 ali, que você consegue travar para o burst. Tá legal. E outra dúvida era, você avaliou usar o SQS antes de usar o 15 ou você sabia que o SQS ia botar? Avaliei. Na verdade, o SQS eu não usei por dois motivos. Primeiro, porque ele não garante a entrega de uma mensagem somente. O SQS, se você começa a botar um volume grande, ele pode te entregar a mesma mensagem mais de uma vez. Isso está lá na documentação. E eu não queria isso. Falei, então não quero. Se você não quer isso, tem agora o SQS FIFO. Que você consegue um controle único de entrega, consegue um FIFO, entrada e saída. Só que aí o drop-push dele é baixo. Então, eu falei, o SQS realmente, para o que eu estava precisando, não ia performar da forma que eu queria. E é por isso que eu fui para o Kainiz. Último. Eu conheço o Firehose, para essa solução eu não adotei porque o meu destino era um SQL Server. Mas o Firehose você pode implementar, colocar uma Lambda para fazer uma transformação e entregar diretamente no S3, no Redshift. Ele tem alguns lugares onde você já pode depositar esse dado. Mas como eu tinha um requisito de colocar no SQL Server, que é onde já está rodando o sistema. Que o cliente vai ver ali a quantidade de SMS que foram enviados e vai ter a atualização da resposta ali. Eu não pluguei ele ainda em nenhuma outra solução. No futuro, a gente pensa em deixar esse dado, além de no SQL Server para o sistema. Deixar esse dado no Data Lake, que talvez vá para o Firehose. Para poder fazer algumas análises, rodar alguns modelos. Por exemplo, de qualidade de fornecedor, de operadora, de região. A gente consegue tirar várias informações com a resposta do SMS que foi enviado. Isso a gente pretende trabalhar também. Primeiro foi solucionar o problema para aguentar receber. Por isso que eu não explorei muito ainda o Firehose. Acho que é isso, né? Pessoal, uma salva de palmas então. Boa, valeu. Aplausos. 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 Aplausos.